Olá pessoal, tudo bem? Eu venho com uma tiragem muito especial para vocês. Esta é a tiragem do oráculo da lua. E este oráculo vai trazer uma mensagem de orientação e guia para a sua vida. Eu te trago três opções, a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Você irá se concentrar, escolher uma opção e receberá uma mensagem muito especial. Se você escolheu a opção 1, saiu para você a lua crescente. E a mensagem e orientação que ela traz para você é para você acreditar nos seus sonhos. Sabe aquilo que você tanto almeja, tanto deseja? Acredite! Não permita que ninguém tire você do seu foco. Acredite! Você pode, você consegue, você é sucesso. Se você optou pela opção 2, saiu para você a lua mutável. E esta carta traz para você... E nada está definido em pedra. Por mais que você tenha desafios, encontre obstáculos no caminho. Nada ainda está definido. Não perca as esperanças, não desanime. Muitas vezes, para sair do fundo do poço, precisamos ir até no final dele. Porque no fundo do poço, sempre há uma luz. Não permita que a correria, o estresse do dia a dia, tire sua esperança, sua autoconfiança. E se você optou pela carta número 3, saiu para você a lua nova em gêmeos. Esta carta te orienta você a usar mais da sua comunicação. É o momento de você socializar, contar o que você pensa, o que você deseja, chamar seu parceiro, sua parceira para um diálogo. Se familiarizar com a sua família, confraternizar com os amigos, é o seu momento de comunicação. Se você procura por resposta, agora é o melhor momento para fazer as perguntas. Você terá todas as respostas, todas as dúvidas sanadas no momento. É o seu momento de comunicação. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que acompanham nosso canal. E ainda pedir àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, comente, compartilhe e deixe seu like. Deixo ainda aquele grande abraço e pedindo ao universo que abençoem a todos aqueles que fazem parte dessa nossa grande irmandade de amor e luz que chegam em nossa egrégora para trazer mais brilho à nossa luz. Abraços!